Olá galera, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Bom, eu espero que estejam todos vocês bem. Pra quem não me conhece, meu nome é Leandro e hoje estamos iniciando mais uma gameplay de American Truck Simulator. Hoje estamos aqui na nossa cidade de Port Angels. Acredito que, traduzindo pra nós, seria Porto dos Anjos ou Porto do Anjo. Acredito que seria assim. Eu peguei esse fretinho, galera. Eu pretendo pegar uns fretes maiores aí. Mas não sei como é que eu vou trabalhar isso aí na minha gameplay, sabe? É, tem que estudar esse daí pra ver como é que vai funcionar, como é que vai caber esse negócio aí, né? Vamos ver, vamos ver como é que vai ser. Aí, eu peguei um fretinho que vai direto pra Seattle, mais ou menos umas duas horas de viagem aí e tal. É coisa aberta, carga eu acredito que não é muito pesada, né? A gente tem que arrumar minha coberta ali na minha caminhada aí, que eu deixei meio desarrumada, né? Mas não, depois... Acredito que um bom homem é conhecido pela câmera, bem arrumada, acredito que seja isso. Vamos ver. Bom, vamos sair aqui com cuidado que na última gameplay, esse daqui foi uma vergonha quase. Galera, pra quem não sabe, eu estou com um volante G29, tá? Então, acredito que vamos ter mais um pouco de senso de liberdade pra nós estarmos jogando, hein? Vamos estar podendo usar um pouco mais... Ah, 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 ah... Eu estou fazendo caca já. Estou fazendo caca já, olha. Nem começou o vídeo. Vou ter que voltar de ré, galera. Por quê? Entrei na contramão. oi ta lasqueira, isso daí já é só o contrário, falta de atenção leva para os dois, falta de atenção, eu acredito que é o principal olha o carinha ali na porta, nem para falar que é contra a morte claro que não venha ninguém nessa hora e até agora está funcionando a mim que dá trabalho vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos ver se eu fosse colocar esse caminho de ré vamos ver, se vocês ouviram um barulho e meio de roncado, ronzinho, é o volante, tá galera tá bem perto do microfone Esse aqui está com GPS, imagina se eu tivesse 100 GPS Tristeza Agora sim galera, vamos para o lugar certo Agora vamos lugar para a esquerda Ninguém vindo para o lado de lá O policial passando agora Bom galera, estou jogando na versão mais atualizada Que é a 1.45 Estamos chegando perto do dia 2 de agosto Acredito que esse vídeo para você vai cair Acredito que esse vídeo para você vai cair na terça-feira Just no dia do lançamento do Western Star X47 Se eu não estiver errado É o caminhão que eu vi, o caminhão muito bonito Eu vi umas fotos por aí Eu não sei se ele vai ser de acordo com aquilo que eu cheguei a ver Mas muito bonito o caminhão Muito bonito Na verdade a minha marca preferida aqui Era o Peterbill Quando eu vi os caminhões da Western Star Eu fiquei mais apegado a eles São uns caminhões muito, muito, muito bonitos Eu gosto muito do modelo deles Parece ser um pouco mais, tipo assim Simpático, mas mostrando um certo Força, sabe, no veículo Ele mostra beleza e força ao mesmo tempo E eu gosto, eu gosto, eu gosto Lembrando, né, que eu não posso Pegar aí, né, o promotor dele na cidade Nos Estados Unidos Alguns Estados proíbem Bom, galera, eu não sei se eu falei Mas a gente está indo para Seattle, tá Não sei se eu falei Mas a gente está indo para Seattle Vamos lá Fazer a coruquinha aqui verde, boazinha Vamos com calma Só na raiz Deixa eu ver para onde o que mais vai Aqui daí nós vai admirando a cidade Para lá de fora Cara, a SS está fazendo um ótimo trabalho Opa, abriu Vamos acelerar um pouco mais Acelera, acelera, acelera O que aconteceu aqui, gente Eita, lasquei Motorista não está aí para saber o que aconteceu A empresa de veículos aqui, ó Da hora, meu É, galera, para mim o jogo vai estar um pouco dando uma legada Porque o meu computador está Não tem, tipo assim, tanta força Ainda mais depois receio Não sei se o computador de vocês é assim, galera O meu, tipo assim Sai uma atualização Ele vai pegando aos poucos, sabe Vai se acostumando, eu acho Com a atualização E vai funcionando Mas, tá bom Não dá para reclamar Pessoal, acho que se eu não me engano A entrega que eu estava fazendo Era 283km A carinha é pertinho Não é muito longe Eu estava pensando em pegar uma, galera Galera, eu estou pensando muito Eu quero que vocês comentem Comenta aí agora Eu tenho Eu gravo pelo GeForce Now, certo? Até aí tudo beleza Eu estava pensando E ver se eu consigo fazer lives Com o GeForce Now Aí a gente poderia até fazer Algumas gameplay aí, né Pelo GeForce Now aí, cara Abrir uma live, né Não tem uma internet boa para isso Não sei como o computador vai responder Nem a qualidade de vídeo assim De imagem assim Que eu vou tendo Não sei como é que vai ser Se você apoia a gente ter Uma live De American Truck Ou Euro Truck Essa semana tem o Euro Truck no canal, tá? Fique ligado Eu acho que vai sair Na sexta Ou no sábado Um desses dois dias Temos Forma em 22 Essa semana, hein, cara? Se liga, se liga Nós está voltando Eu tinha dado uma sumida Até porque Eu estava Sério mesmo, gente Eu estava com pouquíssimo tempo Eu estava com as coisas E estava muita coeriria Muita, muita, muita coeriria Então eu conseguia Ajeitar tudo Acertar tudo E aí estamos nós, né, galera Aí estamos nós Aí, rapaz Paisagem é da hora, né? Chique, 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 chique Ô, Leandro Presta atenção aí, rapaz O que você está fazendo, né, rapaz? Cara, é muito da hora, mano O jeito das estradas americanas E tudo mais Aqui é a 72 Vamos apertar o P, né? Ligar o freio do motor Que agora pode Agora pode Eu deixo o farol ligado, pessoal Acostumado aqui no Brasil, né? Tem que ligar o farol, né? Já acostumei já com esse lance Baixa até melhor Até para dirigir Então, galera Verdade Terminou, não Comecei um assunto e não terminei Estou muito fazendo isso Opa Aê O pneu está passando Nas tartarugas O rolê está vibrando Se você quer Que a gente tenta Aí a gente vai marcar um dia Certinho para nós fazer isso Aí eu vou fazendo uns testes em off Off não, né? Privado, né? De live Como é que vai ser? Aí no próximo vídeo Eu vou responder Se dá para fazer ou não Né? Aí você marca Vamos por terça-feira Sai o American Truck Na terça-feira Semana que vem Eu vou dar a resposta Para vocês Tá? Se a gente vai fazer live Você que está assistindo Comenta aí Vamos fazer live Aí nós troca umas ideias Juntas Dirija e tal Quem tiver American Truck Eu não uso nenhum mod No American Truck No Euro Eu já uso, né? Aí a gente pode fazer o comboio Né? A gente pode ver De onde que a gente vai sair Aí Claro que eu vou jogar Com essa conta, né? Como eu estou evoluindo ela Tá, galera? Isso daqui é carreira, tá, pessoal? Eu estou jogando para carreira mesmo Aí a gente vai vendo, pessoal A gente vai vendo Aí se você quiser Comente aí Vamos fazer live Partiu fazer live Comente, comente, comente Ah, esse pedaço Que não tinha passado ainda Oh, oh, oh Uia, rapaz Tanta pessoa para bater A gente quase ia bater De frente com a polícia, né? Ah Isso aí Ia ser uma sorte contrária Aí aquele caminho ali É interessante, não? Será que não dava para passar? Tinha um pedaço de pau na frente Galera Quem quiser aí Desativar aqueles Coisa invisível Que fica Tem como desativar agora, tá? Tem o sensor também Olha lá Tem, ó Aquela ali não sai, tá, galera? Só aquelas Barreiras Meia Transparentes, sabe? Ó O Ah O sensor de chuva O que acontece? Você deixa o limpador No primeiro estágio Né? Aí conforme Tipo assim A chuva vai avançando Ele vai Regulando sozinho Esse estágio de velocidade Para limpar Para a brisa Bem legal Eu curti Achei interessante Vai ter que deixar ele habilitado Tá, galera? Não esquece de habilitar Ele nas configurações Ali do chuva Deixa eu dar uma pisada O que é que eu posso pisar Na verdade Estrada Americana Dá pra rodar bastante Até Ah, aquele caminhão ali Está na nossa frente Faz um tempinho Vamos passar Vamos mostrar Que não é que manda Não é que manda Não é que manda Tudo nosso E nada deles Só rola Isso tudo tinha carne Tá bom Sai Sai da beirada da pista Galera Tô com a nova NLC De cargas Também, galera Tá muito top Eu curti muito Então vamos ver Se a gente consegue Comprar uma Para a empresa Eu tava pensando Pessoal Em pegar uma Uma prancha Né Prancha Se eu não me engano Eu acho que é flag bag Né As pranchas E Tava querendo pegar Uma carga de tanque Mas claro Antes da gente Fazer esse tipo De investimento A gente precisa Juntar um bom dinheiro Eu tava pensando Em aumentar a garage E comprar mais um caminhão Tô pensando Não sei o que Que eu vou fazer ainda Pra gente começar A ter um lucro Um pouco mais rápido Né Pra gente começar A evoluir A oficina Tá liberando Cada peça Da hora De caminhão Se tem uma coisa Que eu priorizo É motor Ah Você tá de brincadeira Comigo Peraí Ah Sério Sempre tem um barbeiro Pra piorar as coisas Tá Vamos lá Então Ah Então não tá tão ruim Só pegar a volta Aqui Passa por baixo Passa por baixo Já era Já estamos chegando Já em Seattle Galera É o maluquinho Passou nós Hein rapaziada Rapazinha ali Passou nós Vamos ligar O pesca-alerto Olha Eu vou falar Pra você Ver um acidente Daqui ali em cima Ali Ah Um carro Pegou fogo Ixi Ixi Olha galera A carninha Da hora Chique Chique Quem sabe No futuro Nós compram Uma Prancha Também Viu Uma prancha Rebaixada Olha essa Carga aí Da frente Que da hora Ah galera A barreira Invisível Que eu falei É essa daqui Olha Isso Olha o detalhe Que chique 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 O nosso Peter Ville Bonito Como sempre Bonito Tem como nós Aí Eu já Não sei Em questão A você Assim Como a gente Pode dizer Isso Vamos lá Vamos lá Ah não Não posso Dar certo Tenho que Virar pra cá Tá Eu vou virar Mais A direita Ai Que beleza Pode ligar o freio O motor Aqui A cidade De Seatro Eu não tinha conhecido A primeira vez Agora que eu estou Conhecendo Interessante Interessante A cidade De Seatro Bom galera Que nós Podia comprar Também De reboque Próprio Seria uma Caçamba Interessante Vamos ver Vamos ver Vamos estudar Nem sei se tem Caçamba Não Acho que tem sim Porque tem No ETS2 Coisa nice De ela pesquisar Ai galera Se nós fazia live Se vocês apoiar Pra nós fazia live Ai Tentar Ai a gente Pode pegar Uma carga Bem longe E num valor bom Ai quem sabe A gente não pode Evoluir Nesse vídeo Ai Ah my lord Eu não vou Queria assistir a live Queria estar presente Não sei se você vai Deixar o vídeo Eu vou deixar o vídeo Galera Até porque É uma do carreira Então pretendo Deixar o vídeo Ai Pra quem não pôde Assistir Ali Acompanhar com nós No dia E tá podendo Assistir Vou pra mim Fazer a live Galera Eu vou fazer No dia que Tiver Todo mundo Mais tranquilo Numa sexta-feira Ai A noite Ai Um horário Bem bacana Pra nós Ai Tá Acessível Pra todos Tá Comente ai Qual dia Que seria mais Fácil Também Além de Comentar Eu apoio Comenta O dia Que seria mais Legal Pra estar fazendo Também Olha o Canineworth Tá brincando Também não Tem um motor Bom Muito bom Que nem eu falei Uma das coisas Que eu priorizo É o motor E a caixa de câmbio As margens E se você conseguir Comprar o certo Você vai Vai longe Vai longe Passa Trenzinho Olha a lasqueira É sério Que eu assustei Na hora Que ele buzinou Porque eu achei Que eu tava Quase batendo No caminhãozinho Da frente E aí Galera Olha os reboques Cara Que da hora Trenzinho Grande Oh Loco Vai Fê Olha o cara Olha o cara Olha o cara Esses NPCs Tá parecendo Algumas pessoas Da vida real Tudo meio doido Cometendo umas loucuras Esses NPCs Tá muito realista A inteligência E a dos NPCs Tá parecendo A de verdade Mesmo É um maluco Igual a de verdade Isso quando não tem um carro Quase entrando Debaixo do seu caminhão Aê Paramos aqui Vamos dar uma esterçadinha Galera Eu estou em Seattle Claro Se não tivesse ninguém Ali Eu poderia virar A direita Tranquilamente Mesmo com o farol Vermelho Acredito eu Olha não está vindo ninguém Deixa eu ver Deixa eu ver Vamos descobrir agora Vamos ver se eu vou levar Não Não levei Eu poderia passar Aqui acontece o seguinte Galera Isso realmente existe Nos Estados Unidos Vamos supor Se não tiver ninguém Vindo No semáforo Que está aberto E você estiver ali parado E você vai virar Para a direita Né Aí você pode passar Agora para a esquerda Você não pode passar Que daí você Além de passar uma mão Você vai estar passando A outra também Aí tipo É muito arriscado Na verdade Eu nunca fiz o teste Mas acredito que ganha multa Do mesmo jeito Sabe Mas Isso da hora Bora 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 Partiu Vamos entregar logo Essa máquina De estocador de troncos Estamos chegando A nossa destinária Rápia leva logo Esse trem Não aguento mais Bom Bom Vamos embora Vamos embora Olha o semáforo Já abriu Já abriu Nossa deixa Olha quanto caminhão Olha o madeireiro ali Galera É verdade Deu uma bugada legal Que geralmente A gente não é acostumado A gente vira Geralmente você Dá a volta Para o lado de cá Desce para o outro lado O caminhão Que eu ia falar Para você Que é bonita É o Franglater Frilestar Não Frilestar É o Do Snow White O Franglater Eu não consigo Pronunciar o nome A mulher do Google Não está aqui Para me auxiliar Mas tudo bem Tudo bem Eu até a hora Nós chamo ela A tia do Google Acho que Nós já estávamos em Siafa Ah sim Lembrei A gente ia pegar Um pouco de rodovia Ia passar Pegar um pouco E chegar na cidade Está quase chegando Já também Está quase chegando Está quase lá Está quase lá Está quase lá Carreio Calma Pé de Black Calma Calma Passar esse caminhão Vou ver se consigo Já pegar Já à direita Só um pouquinho Mais à direita Comentei a sensibilidade Aqui por causa Do volante Eu estou um pouco Arrepetido Só um pouquinho O caminhão Está balançando Muito Faça assim Ó Ó Daqui a pouco Estou dando Quebra-asa Opa Entradinha ali Vai reto Vai reto Dá-lhe 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 O caminhão O que eu acho Da hora Nesses caminhões É aquela janela Na porta Porque querendo ou não Galera Aquela janela ali Ajuda Vamos por Se param a moto Pela lateral Ó Vou ter que parar Na balança Galera Qual que você sabe Sem vendo coisa Ó o aparelhinho Piscou vermelho Quando você está liberado Ele vai piscar verde Óbvio Ó o freio motor Ihá Você está doido Meu Ó o freio motor Desses caminhões Muito Colossal Aquele outro Tem um Tem o O International Uma versão mais antiga Meu Nossa o freio motor Daquele caminhão É animal Vou ver se eu trago Vou ver se eu pego Alguma coisa com ele Deixa eu ver aqui galera Que aqui não dá pra saber Aqui ó Ah beleza 36 toneladas Tá jóia Fechou moça Fechou Fechou Tudo bem Vambora A carguinha ali ó Bruta Essa daí Madeira Tem umas horas Tá doido Eu ia pegar uma dessa Daí galera Mas eu falei Ah Ia pagar Eu acho que Dois mil reais Dois mil dólares A menos E eu ia andar Um pouquinho mais Bem a mais Não ia ser tão perto Norte Porto Aeroporto Oeste De Seattle Beleza Oeste Eu acho que é oeste Ali ó Já tá logo ali ó Já vou pegar mais a direita Tava aqui ó Tô com susto agora Ô offen Que freada essa Ô louco O cara freou do nada A mudança brusca Na velocidade Foi pra 64 milhas Por hora Ó aqui ó Vai pegar a ponte ali Vai dar uma volta Cair do outro lado Aí vamos pegar mais a esquerda Aqui que o nosso destino Tá bem 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 mais à esquerda cair na rua já era pelo menos nós já tá já no jeito já galera aí ó falei pra vocês ó que lá vai jogar pro lado de lá aí ó vocês verem como é que é a ponte galera papai eu na vida real aqui é se perder se não tivesse um gps viu porque eu sou ruim a vez que fui pra são paulo vi uns negócio desse assim eu já fiquei meio viapo já com o negócio olha eu acho que nós vai descer ali naquela ponta ali ó é lá galera vai descer ali mesmo vamos lá vamos lá vamos olhar aqui é isso aí não tem ninguém vamos lá de bagazinho de agabar vamos com muita carma nessa hora muita hora nessa carma parece que tem umas paradinhas aqui não tem uma oficina coisa de recruta ali também ó acredito eu aqui olha o seguinte se você não parar galera aqui o negócio do semáforo funciona seguinte você tem que parar o caminhão tem que mostrar que você vai virar à direita né e tipo você vê que não tá passando ninguém não tem que parar o caminhão parar o caminhão, mas só que você tá dando a seta, cara, eles vai te dar multa ainda assim, viu? Porque você tem que parar o caminhão, tipo assim, é um sinal que você teve a atenção total, entendeu? Olha aqui, galera, um point view, vamos ver esse point view aqui, vamos ver do que se trata esse point view. Galera, pra quem não sabe, o point view tem em todo lugar no American Truck, eu acho que tem que desligar o motor. Ah, centro de Seattle, ó, a concessionária da Kennyworth ali, né, legal, bacana, cara, olha lá, cidade zona, cara, com certeza deve ser um teatro logo ali, ou algum centro de exposição, a ponte ali, que mais passou, ó, a loucura que eu vou falar pra você, viu? Azul, pessoal, hoje tá meio de férias hoje, né, porque não tem ninguém quase, não, não tem ninguém quase, não, um Underworld desse? Posso mais falar pro CS, CS, tá, tá, de parabéns, viu? Fazer o que os caras tão fazendo não é fácil, tudo certinho, azul assim, deve dar um trabalho danado de danado fazer esse negócio, olha, show de bola, chique no deserto, agora tá pra nós. Bora lá então, galera, partiu? Vamos terminar de fazer a nossa entrega, vamos entrar aqui, ó, desculpa, o caminhãozinho vem. Beleza, vamos embora, partiu, ó, a ponte, né, passou ali em cima, ali, ó, eu só sei porque tá marcado no GPS, não, não saberia, não. Vamos ver o que é que tem nesse lado aqui, ó, uma área industrial, né, parece igual no, aquela área, aquele parque industrial no GTA V, né, tá igualzinho, igualzinho, igualzinho. Nossa, galera, ali, ó, vou ter que pegar mais a esquerda, né, tomar muito cuidado. Tá, aqui vai subir e retornando, ó, tá, passando pro carro, ó, tá, beleza, a nossa deixa, ó. Aí eu vou ter que pegar virando aqui, ó, compreendi. Ó, galera, falar pra vocês, não é muito tão fácil assim, não, viu? Que às vezes você acha que ia pôr um lugar, aí você vai ver, não é... É complicado ir andar nesse lugar aqui. Sem o GPS, você se perde. Fica imaginando como é que os caras faziam antigamente, né? Com certeza não era fácil, igual é hoje em dia, com o auxílio do GPS. Vamos aqui, galera, tô meio que com medo de tentar entrar no lugar errado, viu? Pode ter aquele medo de vez em quando, que eu vou falar pro cê, Piano. Ah, a gente fica meio assustado. Ah, beleza. Vou pegar a esquerda aqui agora. Pega a esquerda, olha dos dois lados, pra ver se não tá vendo o trenzão. Aí você vai atravessar aqui. Ó, a sua marcação ali, ó. Ó, pelo menos dessa vez, colocaram no lugar joia, bacana e bacanizado. Tomara que os caras não guinchem o meu caminhão junto, né? O trenzão já tá já se despedindo. E eu também, né? Deixa eu já soltar já esse negócio, pra não ter problema, galera. Pra não ter problema. Aí, aí, aí. Ganhamos alguma conquista, nosso dinheirinho, 10.380 de XP. Bom, galera, como eu falei, deixa nos comentários aí se a gente vai ou não participar dessa live aí, que vai ser top, monstruosa. Querendo ou não, eu tô procurando fazer live, mas eu quero saber a opinião de vocês, o apoio de vocês, o que que vocês acham, tá bom? Bom, eu vou ficando por aqui, galera. Fiquem com Deus, um forte abraço, fui e até a próxima. Valeu!